MULHER RENDEIRA Olé, mulher renda Tu me ensina a fazer renda Eu te ensino a namorar Olé, mulher rendeira Olé, mulher renda Tu me ensina a fazer renda Eu te ensino a namorar Olé, mulher renda Olé, mulher renda Tu me ensina a fazer renda Eu te ensino a namorar Mulher de sangaceiro cochora Tem medo de careta Quando vê a coisa preta Sai rolando pelo chão Solta o dedo no gatilho Bota fogo no sertão Tenente, bebe a patente Coronel, pegue o galão Olé, mulher rendeira Olé, mulher renda Tu me ensina a fazer renda Tu me ensina a namorar Tu me ensina a fazer renda Que eu te ensino a namorar Olé, mulher rendeira Olé, mulher renda Tu me ensina a fazer renda Que eu te ensino a namorar Tu me ensina a fazer renda Que eu te ensino a namorar Tu me ensina a fazer renda Que eu te ensino a namorar Fala meu louro, papagajuruna Saca tua flecha, segura a morduna Fala meu louro, papagajuruna Saca tua flecha, segura a morduna Pega no tacap e naquilo que é teu Pois este paraíso foi Deus quem te deu Antes que Cabral tu já estava aqui Falando tua língua, tupi-guarani No clarão do sol, no clarão da lua Maragajuruna que essa fé é tua No clarão do sol, no clarão da lua Maragajuruna que essa fé é tua Fala meu louro, papagajuruna Saca tua flecha, segura a morduna Fala meu louro, papagajuruna Saca tua flecha, segura a morduna Pega no tacap e naquilo que é teu Pois este paraíso foi Deus quem te deu Antes que Cabral tu já estava aqui Falando tua língua, tupi-guarani No clarão do sol, no clarão da lua Maragajuruna que essa fé é tua No clarão do sol, no clarão da lua Maragajuruna que essa fé é tua Maragajuruna que essa fé é tua Maragajuruna que essa fé é tua Terra vira a cena lá do Ceará Pati-ri-ri-ri-quente e fili-sá Do Araribóia que rei no mar Malenda da Bahia de Tupinambá No clarão do sol, no clarão da lua Fala, juruba, que essa terra é do meu, do claro do sol, do claro da lua Fala, juruba, que essa terra é do meu Fala, meu louro, papaga, juruba, saca tua flecha, segura a gordura Fala, meu louro, papaga, juruba, saca tua flecha, segura a gordura Fala, meu louro, papaga, juruba, saca tua flecha, segura a gordura Fala, meu louro, papaga, juruba, saca tua flecha, segura a gordura